A exposição Deda Presente foi inaugurada ano passado no Museu da Gente Sergipana As imagens foram feitas pelo próprio ex-governador e por Janaína que estava sempre ao lado de Deda para capturar cada detalhe da sua vida 35 fotos minhas na época que eu acompanhava o Marcelo Deda tanto na assessoria da SECOM como nas campanhas eleitorais e são 10 fotografias do Deda, ele fotografou, então para mim é uma honra imensa As imagens retratam a verdade de Marcelo, boa parte com momentos tidos por ele como especiais ao lado do povo A paixão não estava só nas palavras, mas também em seu olhar Ah, sem sombra de dúvidas, ele, eu estava falando agora que ele, além de exercer os cargos aos quais ele passou com muita, com muita respeitando toda a hierarquia do cargo Ele era um governador pomposo, ele era um governador que respeitava toda a forma de ser governador Mas ao mesmo tempo ele tinha um lado humano muito grande Ele tinha um lado ligado às artes, à música, ao teatro, ao cinema, à poesia, à literatura que era muito forte, então isso transformava num homem muito sensível Se estivesse vivo, Marcelo Deda completaria 56 anos, agora, no dia 11 de março e já tem programação para comemorar a data A exposição vai para Simão Dias, sabe, a gente vai levar para o grupo escolar Falso Cardoso que foi a escola que ele estudou, sabe, nós vamos colocar essa exposição lá E vamos fazer também a doação dos livros de poesias dele para todas as bibliotecas da rede estadual Então nós queremos que cada escola, sabe, do Estado tenha livros de poesia de Marcelo Deda em suas bibliotecas Além dele, a primeira sexta cultural do ano do Tribunal de Contas do Estado homenageou também dois ex-conselheiros fundadores do TCE Manuel Cabral Machado e José Amado Nascimento Início, né, das comemorações do centenário de dois ex-conselheiros dois ex-professores da Faculdade de Direito que são Manuel Cabral Machado e José Amado Nascimento Manuel Cabral Machado foi vice-governador do Estado foi presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe é escritor e José Amado Nascimento também é um poeta, escritor foi professor de Direito Financeiro da Faculdade de Direito e isso muito dignifica o Tribunal de Contas porque eles fizeram também história aqui dentro